Música Dá banho no Thor aí, 5 reais o multi Ué, não, mas se a pessoa quiser multar, 5 conto, 10 minutos fora do chat Ninguém vai morrer não O game é raro pai Eu nem vou correr atrás desse Tiger não, mano, perdi o meu tempo Tô bem experimentada Por geral, uma skin vem o boneco, mas eu odeio o Estes. Mano, eu peguei a época de roleta do Estes na minha outra conta, mano. Na conta que eu vendi, velho. Porra, né? Real, mano. Podia vir, mano, um monte de coisas que eu curto jogar. Veio logo o Estes, mano. A geral descendo. Reparei. Quero tirar o Zaz. Porra, matei dois, mas eu morri pro dragão. Tá bom, tá bom. Que velho, ó. Caralho, o Jonsoul passou direto. Oxi. Ah, mano. Esse Jonsoul, sequeladas. Você viu? Não usa capzook não, Kai. E não usa guinevere, boneco patético do caralho. Valeu, Felipe. Tamo junto. Obrigado pelo elogio. Mano, todo mundo tira onda com o Lenda, cara. Porque o Lenda, mano, é um elo muito ruim, cara. O Lenda é um elo muito ruim mesmo, mano. Tem nem como não tirar onda com o Lenda. Você quer um cara muito humilde pra você assistir o Ziro Liba, mano? Você vai lá na Twitch, você pesquisa Zik Zira e assiste ele, mano. Você quer um cara que não xinga nada, não fica com raiva de nada, não fala nada sobre nada relevante, assim, de polêmica. Assiste o Zik Zira. O cara mais gente boa que tem nesse mundo, mano. Tá pra nação o cara mais gente boa que o Zik. Você quer um conteúdo de gente que faz o L, mano? Faz o L aí, faz o L aí. Faz o L aí. Picanha 200 reais o quilo. Faz o L. E assiste o Ziro Liba, mano. Melhor coisa que você faz. Anoze. Mano, se o Ziro Liba fala palavrão pra caralho, eu sou a porra do diabo, pô. Eu sou o próprio satanás, pô. O Amor venceu, o Amor venceu, o Amor venceu. Calma, calma. Vai morrendo. Abel. De ano que ele saiu com aquela vida, mano. Saiu nada. Só que eu vou morrer aqui, eu acho. Nossa, o Lee é muito lento, velho. Meu Deus do céu, ele é muito lento. Ela é meio mid. Ah, ela joga de Angela de vez em quando. Ela é meio mid, né, na verdade. Mas ela joga de Angela. Ela tem a aspirante da Angela. Eu acho que ela tem as outras também. Eu acho que ela tem as outras também, velho. A maior e única minha Angela que eu gosto. Ela não jogando de Angela na minha PT. A porra, o dano também nos aspera. Morri. Porra, mano. Esse... Caralho, mano. Esse clínico tá jogando muito. A quantidade de donate que eu recebi hoje, moleque. Você tá maluco, mano. Porra, velho. Meu dia está feito. Meu dia tá feito, mano. Se você perguntar, Rick, qual foi a melhor coisa que você fez hoje? Foi abrir live, porra. Ter... E olha que... Tá porra, mano. O cara... O cara veio direto no ataque básico. O cara deu a dois no ataque básico, velho. Caralho, moleque. Porra. Muito bom, velho. Mano, eu tava lá de boa assistindo sol. Eu abri live uma hora mais tarde, né? Mano, abri live uma hora mais tarde. Falei, ah, mano. Final de ano, vou dar uma descansada ali, tá ligado? Janeiro já tá no pique. Janeiro já tá daquele jeito. Valeu pelo set, Hayato. Tamo junto aí, mano. Tem jeito, velho. Eu falei, ah, mano, vou ficar suave. Aí eu falei, foda-se, abriu sete horas a live. Mano, eu já passei da hora, cara. Eu ia até as onze. São onze e oito. Claro que essa aqui é a última, né? Defende o bot lá. Caralho, é o dono da Kagura, Menor. Ah, não, muito desumilde. Assiste anime, assista o porra. Tem um monte de tatuagem de anime. O Zashiko. Dá pra fazer o Lorde, jogar o Simples. Tá tudo no Mindset. Cala a boca, Roberson. Não usou Angela. Como é que você não usa Angela? Você adora o Man Leal Mord. Eu não sei se o game raro tá na live. Acho que não. Mas se você estiver muito incomodado, mano. Você me fala, tá? Agora se a Yanni estiver incomodado, foda-se. Eu não li. Eu sou a Yanni. Tamo junto. Chuta, cara. Tá bom? Ganhamos. Nossa, ganhamos. É dois minutos. Não, não, não. Ganhamos. 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 Caralho, a Chica. Perdei isso? Quero conquistar a Clara. Vai tomar no... Ô, Yanni, não pode te banir, não. Não pode te banir, não, Yanni, por favor. Talarica desgraçada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí